O Festival das Lanternas encerra, conforme a tradição, as comemorações do Ano Novo Chinês, assinalada este ano pelos alunos de Mandarim das Escolas do Conselho. As comemorações envolveram um conjunto de atividades que procuraram dar a conhecer a lenda, as tradições, as lanternas usadas pela população durante o festival, os enigmas e a gastronomia associada a este dia. Inspirando-se nesta tradição milenar da cultura chinesa, os alunos montaram e ornamentaram as suas próprias lanternas, lançadas habitualmente, ao céu, por toda a China no 15º dia do Novo Ano, correspondente à noite de lua cheia. Lanternas vermelhas decoradas a amarelo e dourado encheram a sala, exprimindo a todos o desejo de sorte e prosperidade neste novo ano chinês, dedicado ao tigre. Esta atividade foi desenvolvida em colaboração com o Instituto Confúcio da Universidade de Aveiro, entidade parceira da Câmara Municipal de Espinho no Programa de Ensino da Língua e Cultura Chinesas. A Câmara Municipal de Espinho no Programa de Ensino da Língua e Cultura Chinesas. A Câmara Municipal de Ensino da Língua e Cultura Chinesas. A Câmara Municipal de Ensino da Língua e Cultura Chinesas. Obrigado.